Música Você nem pensa em guitarra Porque senão vou te capar Fique quieto, vale, vale, vale Malapada, malapada Ei, homem, se você colaborar Eu posso te levar pra passear Com sua dona super gata Mas desse cachiveiro sozinho você não sai Que coisa, que coisa mais sozinha Todo meu, todo meu, chuchu, chuchu Você pode tentar, mas não vai escapar No caminhão dá pra você ir Se você aprontar Um negocinho ali Pra você entender Que é meu, meu, meu Você é o meu Lululopão Lululopão Nunca vai me esquecer Não é todo dia Sapão, sapão, sapão Que se acha um sapão Sapão, sapão, sapão Para sempre o meu Lululopão Lululopão Você não vai dizer Sapão, sapão Sapão, sapão Sapão, sapão Sapão, sapão E agora? Você é meu Lulopão Ei, lo, lo, lobão Raaaaa Que, que, que história é essa que você quer ir no cancadão Boto fé nesse seu papo, mas não vou deixar Um barraco da tiriseu, ah, mó Vestido bebê perigosa, eu vou ficar Ainda sei lá, oh, de mim não vai escapar Porque louca eu sou, sou, sou Vou ser o meu lololobão, lololobão Nunca vai me esquecer, não é todo dia Sapão, 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 sapão Para sempre o meu lololobão, lololobão Você não faz ideia do conteúdo Sapão, 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 sapão E agora você é meu lolobão Entenda que estou te protegendo Não vou deixar inimiga te exer Eu urso o toque, eu urso quem bate Eu vou laver então, por favor Você nem pense em gritar Porque senão vou te escapar Fique quieto, vale, vá Malapada, malapada Você é um lololobão, lololobão Nunca vai me esquecer, não é todo dia Sapão, 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 sapão E se achar Sapão, sapão, sapão Para sempre o meu lololobão Você não faz ideia do conteúdo Sapão, 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 sapão E agora você é meu lololobão Você terá o meu coração No caminho do amor Você estará no mínimo Não vai, não vai, não vai, não Para sempre o meu lololobão Sim, não vai, não vai, não vai